O que é obrigado? O que é obrigado? O que é obrigado? O que é obrigado, o que é obrigado? É obrigado, é obrigado. O que é obrigado? Graças, foi descontentamento com o pessoal da Associação Mineira de Futebol? Não, não, o que é sempre nele, é a fiaça, aqui é sempre assim. Agora, o que é o meu lance, o Fabrício escorrega e toca no pé de apoio, é falta lá não marcou a falta, a bola aqui no Arrascaeta, pra mim, não foi falta dentro do campo. Eu vejo, acho que foi o Gerber que toca na bola. Mas se ele viu que foi falta, tudo bem São lances que é meio gol Se marca uma falta daquela ali, pra mim também é meio gol Então é perigo de gol, entendeu? Não tô falando mal, o Flávio teve bem Mas são lances que definem a partida Estrondosas assim Aí vira o anímico, o copo, essas coisas Mas você olha o elenco, o time do Atlético Inclusive, acho que poderia começar hoje Pensando no que o Felipão acha Aquele segundo tempo até o 20 ali com 1 a 0 Você pensou que o anímico começaria a virar pra isso Mas acho que o brasileiro Você olha a qualidade desse time titular do Atlético hoje Que a gente olha muito pra qualidade do Flamengo E olha porque é o melhor elenco da América do Sul Pra mim o Galo é o segundo melhor elenco do Brasil hoje Zaratio, Pavon, Paulinho Hulk, bons volantes Otávio, Marana, por favor Arrascaeta é um dos jogadores que mais Siente Cada jogo E jogar a cada 48 horas Nós pensamos que Ele podia jogar 45 minutos sem nenhum tipo de problema Por isso jogou Depois, e Everton o mesmo Estamos de igualar minutos com eles Mas Sinceramente eu penso sempre Buscar a maneira de Contrarrestar E de vencer A equipe rival Então Cada coisa que eu fiz Sempre para ganhar Informação postada no primeiro momento Pelo Grupo Esporte.com Confirmada pela nossa apuração Vini Ribeiro do nosso site Houve um clima tenso Quente no vestiário E o preparador físico do Flamengo Teria agredido o Pedro Porque não gostou da postura dele No aquecimento E também no banco de reservas Depois que o Sampaoli faz As duas substituições As duas últimas substituições E o Pedro Senta De cara feia O Pedro Ivo está aqui junto comigo A gente tentando apurar a informação O nosso Vini Ribeiro Também ajudando a gente Pedro, me conta A situação O que você tem de detalhe Até agora Eu acho que é basicamente Tudo que você contou A informação que o nosso colega Caet Do Globo.com Da Globo Esporte Traz O Vini também A gente aqui tentando entender Agora é algo muito grave A gente precisa entender Com calma Antes de querer atropelar Qualquer tipo de informação Porque é uma agressão De um profissional Da comissão técnica A um atleta E aí quando a gente passa A debater a ansiedade do Pedro Que a gente falava No jogo do Meio de Semana Ele quer fazer o dele Parece que constrói A finalização está mascada Está ansioso Tem algo comportamental E aí não é dizer Se está certo ou errado Mas é um Pedro insatisfeito De não estar jogando Entrando, rendendo Talvez a leitura Que a gente faz aqui Poderia ser um momento A Dani cita De ir em jogo De procurar o Pedro Uma referência dentro da área E aí uma agressão De um profissional Da comissão técnica Com um soco no rosto É algo que vai muito além De um bate-boca De uma insatisfação De uma briga De um olhar virado Trocado É algo muito sério